da Sagres fica por dentro de tudo que acontece aqui no nosso sistema. Vamos começar então essa edição do Tomaior para falar sobre saúde. Uma pesquisa desenvolvida pela Sociedade Brasileira de Pediatria constatou que o isolamento social provocado pela pandemia da Covid-19 provocou um ganho de peso nas crianças. Nós vamos falar sobre esse assunto, as causas desse aumento, também os riscos da obesidade infantil, a partir de agora em entrevista com a médica endocrinologista pediatra doutora Marília Barbosa. Doutora Marília, boa tarde, bem-vinda ao Tomaior. Boa tarde, obrigada, tudo bem? Tudo ótimo, bem-vinda aqui ao Tomaior, doutora Marília. Para a gente começar aqui o nosso bate-papo, falar sobre esse assunto, temos então essa pesquisa da Sociedade Brasileira de Pediatria constatando esse aumento no ganho de peso das crianças por conta da pandemia. O que está acendendo o alerta dos especialistas? Quais são as causas para esse ganho de peso das crianças durante esse período? A quais fatores nós podemos associar? Então, esse ganho de peso nas crianças, ele já vem aumentando ao decorrer dos anos. Na pandemia, nós podemos perceber que esse aumento teve grande impacto por conta mais do isolamento social das crianças. Elas mais em casa, acaba reduzindo mesmo a quantidade, a atividade física delas, acaba que a ansiedade provoca uma fome, uma sensação de fome mais exagerada. Então, tanto a falta de atividade física, quanto o isolamento, levando a uma ansiedade, leva também as crianças a se alimentarem de uma forma mais errada, de uma forma menos saudável. Está havendo uma fase de aceitação de corpos e formatos, mas eu queria que a senhora explicasse também se a obesidade infantil, ela pode acarretar outras doenças? Sim, geralmente na infância é difícil a gente perceber as consequências do ganho, do excesso do peso na criança. Nós vamos perceber isso mais à frente, quando mesmo a gente já estiver na fase adulta. Na criança, quando não tem uma causa que leve à obesidade, que a gente chama isso de obesidade secundária, Então, o que justifica o excesso do peso é a obesidade primária, que é mesmo o erro alimentar, o sedentarismo, a falta de atividade física. Então, isso mais para frente na vida adulta vai gerar problemas como hipertensão, como diabetes, alterações ósseas na cartilagem. Então, dificilmente nós vamos ter problemas agora na infância. Geralmente, os problemas vêm mesmo mais para frente na vida adulta. Doutora Marília, você mencionou aí na sua primeira resposta que esse aumento, o ganho de peso das crianças está vindo antes mesmo desse período de pandemia, como a senhora explicou aí, um aumento de ansiedade, falta de atividade física, de alguma maneira intensificaram, então, esse aumento do ganho de peso das crianças. Mas quais são as preocupações da obesidade infantil de uma maneira geral, doutora Marília? Porque, além dessa pandemia, quais são os outros fatores que estão levando as crianças a se tornarem, essa obesidade das crianças, melhor dizendo, está se tornando rapidamente um problema de saúde mundial. É um problema que vem antes da pandemia? O que a gente está faltando para a gente conseguir reverter essa situação? Então, é um problema realmente que vem antes da pandemia por conta mesmo da questão social. No dia a dia, a correria dos pais, o pouco convívio com a criança, a criança fica mais, assim, em volta de telas, videogames, computadores. Então, assim, tudo isso acaba aumentando a ansiedade, acaba que a correria do dia a dia leva à busca de produtos mais industrializados, pouco processado, pouco saudável. Então, assim, a praticidade mesmo leva a esse ganho de peso, junto com o aumento da tela da criança. E tudo isso, né, a falta ali daquela rotina familiar, alimentar na mesa, com os pais, aquela coisa, leva a criança a ter uma ansiedade maior e acaba descontando mesmo na alimentação. E também essa questão da alimentação com os pais. Geralmente, os pais, eles são exemplos para os filhos em diversos aspectos da vida, né? Por mais que não percebam, as crianças são como esponjinhas que vão absorvendo as atitudes dos adultos que estão ao redor. Com a alimentação, isso funciona assim também? Adianta um pai falar assim, você vai comer cenourinha aqui, mas papai e mamãe vai comer pizza, porque você precisa ter uma alimentação saudável? Com certeza. E quando, né, nós começamos no consultório mesmo, quando eu começo a estruturar mesmo aquela família, o primeiro ponto que eu entro com os pais é exatamente deles serem o exemplo da criança. Então, eu preciso que a mudança parte deles, é só uma criança. Então, eles precisam ser o exemplo, o modelo delas para poder elas seguirem. Então, assim, se na mesa for farta de legumes, se os pais se alimentarem daquela forma, a criança vai entender que aquilo é o normal, é o habitual, é a rotina que ela deve seguir. E os excessos, os industrializados, os fast food, são o quê? A exceção da semana. E o sentar à mesa, eu sei que, assim, a correria do dia a dia prejudica muito nessa possibilidade, mas é importante que os pais, então, durante o final de semana, coloquem uma mesa bem farta em verdura, em legumes, sentem com a criança, mostrem para ele que aquilo ali é o certo e o correto a se seguir. Ainda falando sobre essa questão dos pais, doutora Marília, existe alguma relação, né, do peso da mãe ainda da gravidez, ela, de alguma maneira, provocar ou contribuir também para o ganho de peso dessa criança ali na primeira fase da vida, na primeira infância. Existem evidências, né, que estabeleçam essa relação entre a gravidez ali, o ganho de peso da mãe da gravidez e da criança? Então, essa é uma pauta que ainda está sendo muito estudada, não se pode comprovar, né, de fato, que há essa correlação. O que já se sabe é que o aleitamento materno nos seis primeiros meses, né, que a criança nasceu, os seis primeiros meses de vida, reduz muito a obesidade infantil. Doutora, não tem, assim, o fato da criança nascer um pouco mais pesada, não tem probabilidade, de alguma maneira, ela ter que lidar com o aumento de peso durante a infância. Existem também, assim, alguma condição genética que predispõe a criança à obesidade? Existem condições genéticas, sim. são bem raras, então, assim, a gente pensa mais em uma obesidade secundária, né, quando acontece essa parte genética mesmo da família, então, nós ficamos mesmo sempre com a primeira opção da obesidade primária, que é o erro alimentar, a falta de atividade física, o aumento de tela e a rotina mesmo. Não existe a parte genética nessa obesidade primária, mas podemos dizer numa hereditariedade, né, que é assim, como os pais se comportam, a criança irá se comportar também. Então, consequentemente, se os pais são, têm o hábito ruim, são mais, né, gordinhos, são mais obesas, as crianças tendem a ser, sim, mais obesas, mais fortinhas e tudo mais. Só para esclarecer aqui, doutora Marília, no começo também a senhora falou sobre as doenças, né, uma criança mais obesa, ela, então, não tem tantas chances, né, mais propensa a desenvolver doenças metabólicas ou cardiovasculares ainda na infância. Isso seria um problema que poderia surgir mais para frente? Não, na infância podemos sim ter as consequências, são mais raras, mas podemos. Inclusive, a parte do diabetes, a pressão alta, também pode acontecer dependendo do nível de obesidade da criança. Por isso que é importante uma, né, investigação, um acompanhamento para poder ir vendo as consequências do excesso do peso mesmo. Então, pode acontecer, sim. Doutora Marília, depois que a obesidade veio, quais são os primeiros passos para tentar reverter esse quadro? O primeiro passo, eu digo que é a consciência, né, é a consciência de que o peso está elevado, de que medidas devem ser tomadas, é reconhecer que a estrutura precisa ser alterada ali, os hábitos precisam ser, né, repensados. Então, é o primeiro passo que eu digo. Então, é mudar todo um ambiente, uma estrutura mesmo, vai começar sempre, eu falo, de facinho em facinho, nada muito, né, esplendoroso, nada muito que vai fazer com que a criança sofra com aquilo. Tem que ser algo prazeroso e algo em conjunto. A família toda entrar naquele, naquela estrutura, naquela reestruturação. Estamos conversando aqui no Tom Maior com a médica endocrinologista, pediatra, doutora Marília Barbosa, esclarecendo aqui as dúvidas sobre obesidade infantil. Doutora Marília, falando de uma maneira mais geral, em termos de políticas públicas, existem atualmente na sua avaliação diretrizes seguras, né, quanto ao excesso de peso infantil, teria-se uma política pública existente que garantisse, né, uma melhor maneira de superar esse problema das crianças que estão aí nessa fase de crescimento? Então, nas escolas, eles já estão instituídas a nutrição de uma forma mais saudável, coisa que a gente não tinha antigamente. Então, hoje, todos os cardápios, tanto das escolas públicas quanto das escolas particulares, eles estão buscando ter um controle rigoroso com a nutricionista. Então, isso já vem sendo trabalhado nesses últimos anos. Então, assim, acredito que com isso vai ter uma grande melhora desse ponto em questão de saúde pública mesmo. Geralmente, quando o assunto é adultos, quando quer ter essa perca de peso, o que a gente escuta mais falar é sobre alimentação e exercício. As crianças também, elas podem fazer exercício, elas devem fazer esse exercício ou só o brincar já basta. E eu aproveito já para emendar em outra pergunta para a senhora, se a criança puder mesmo fazer o exercício físico, na hora de praticar esse exercício, é necessário ter o acompanhamento de um profissional ou apenas os pais ali do lado orientando já vai dar certo e já vai funcionar? É importante que a criança sempre brinque, arrume algo a se fazer no decorrer dela que não seja a tela. Nós preconizamos pelo menos no máximo duas horas de tempo de tela para a criança, incluindo computador, videogame, celular, tablet. Fora isso, é para ela brincar mesmo. Quando a criança está com sobrepeso, obesidade, nós orientamos a atividade física para quê? Para que o excesso dela, para que o gasto, o gasto calórico dela seja maior do que o ganho dela mesmo. Então, nós indicamos atividades a depender de cada idade. Por exemplo, tem musculação que não pode ir em uma fase da vida, na fase em que o menino está naquela transição da puberdade, pegar a menina também virando mocinha, então a gente não indica muita musculação. Então, para cada etapa da vida tem exercícios preconizados de acordo com a fase mesmo da criança. Então, precisa de um acompanhamento para a gente determinar quais seriam os melhores exercícios para elas praticarem. Para finalizar então o nosso bate-papo, doutora Marília, tem aqui alguns números também da Organização Mundial da Saúde, OMS, que estima que em três anos o número de crianças obesas no planeta chegue a 75 milhões e aqui no Brasil os dados do IBGE apontam que uma em cada três crianças com idade de 5 e 9 anos estão acima do peso, assim como 7% dos adolescentes na faixa de 12 a 17 anos também estão obesos. São números realmente bastante preocupantes, doutora Marília. Queria então para finalizar pedir que você deixasse um recado final, uma mensagem para quem acompanha aqui o Tom Maior, para os pais responsáveis pelas crianças estarem atentos porque realmente são números preocupantes e é um problema que agora a gente também vai ver consequências aí na nossa estrutura de saúde pública daqui a um anos imaginando todas essas crianças ali podendo ter algum problema de saúde haverá alguma sobrecarga ainda mais no sistema de saúde. Então o recado que eu tenho para dar é que primeiro os pais esqueçam aquela ideia de que criança fortinha, criança fofinha é criança saudável. Isso não existe, não que eles possam ter consciência de que o excesso de peso na criança não é bom, tem consequências agora e futuras como pressão alta, diabetes, doenças do coração, alterações ósseas. Então assim, se eles percebem que tem um excesso de peso ali, que está acima do normal, é importante as consultas com os pediatras porque ali na consulta o pediatra mede a criança, tira o peso da criança, joga em gráficos determinados pela Sociedade Brasileira de Pediatria junto com a Organização Mundial de Saúde. Então eles projetam o gráfico e vê o nível, a gravidade que está tanto do sobrepeso quanto da obesidade e para isso a gente possa intervir o quanto antes possível para evitar mesmo essas consequências futuras. Doutora Marília Barbosa, muito obrigada pelos esclarecimentos aqui ao Tom Maior e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, boa tarde. Ótima tarde.